Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje eu tenho duas novidades muito boas, muito interessantes pra mostrar pra vocês. A primeira delas é um evento que tá dando a máscara na caveira aí no servidor exterior e a segunda é uma nova skin que tá muito bonita. Pode até ser o próximo Source Royale, quem sabe. Vamos começar pela skin, vai tá aparecendo pra vocês aí. Essa foi a primeira imagem que vazou da próxima skin, Aniquilador, né? E aparentemente ela vai ser uma skin que vai vir na loja, porque ela tem aí no bannerzinho que é tipo buy now, que é pra comprar agora. Então provavelmente ela venha na loja, mas ela já vazou a imagem de todas as partes dela, vai tá aparecendo pra vocês aí também. E ela tá bem bonita, é uma skin bem diferenciada. Por tudo indica que sim, ela vai vir na loja, não será o próximo Diamante Royale, mas se fosse ia ser bem legal. Ela tem esse estilo, sei lá, uma armadura do Homem-Formiga, o capacete lembra bastante. Comenta aí se você curtiu a skin do Aniquilador, eu achei ela bem diferenciada, bem bonita. Ficou até legal, ela podia só brilhar um pouco mais, talvez, eu acho que ia ficar maneiro também, por ser uma skin lendária, né? Mas eu achei que ficou legal, principalmente o torso e o capacete. Mas comenta o que você achou aí, que eu quero saber. Então essa próxima skin provavelmente vai tá chegando na loja. Eu nunca vi uma skin lendária na loja, eu acho que eu nunca vi. Normalmente é só lendária, então talvez ela venha aqui pro Brasil de algum outro modo. Espero que ela seja o próximo Diamante Royale, ia ser bem legal. Mas tudo indica que não. Quando vazar, né, o próximo Diamante Royale eu trago pra vocês, que neste instante vai atualizar o Diamante Royale. E a segunda novidade desse vídeo, que é a grande novidade aí, que tá tendo um evento, esse evento aí, eu não sei o nome dele. Mas esse evento que você pega essas caixinhas, como se fosse uns cubinhos, e esses cubos você vai trocar por itens. E dentro desses itens tem mapa, né, que você troca dois cubos por ele. Tem esse item que tá tampado pelo logo do Free Fire News, né, tá aí na descrição o link do Instagram deles. E o grande prêmio, né, o prêmio principal por 10 desse cubinho, que é a Máscara da Caveira. Essa é a Máscara da Caveira do servidor da Indonésia, se eu não me engano. Que como vocês sabem, o servidor da Indonésia tem algumas skins exclusivas. E uma delas é essa Máscara da Caveira aí, que é diferenciada. Lá eles tem dois tipos de Máscara da Caveira, aqui a gente só tem um. Só que a Máscara da Caveira deles são bem mais bonitas, na minha opinião. Essa Máscara da Caveira aí é muito legal. Então pode tá chegando esse evento, eu espero muito, muito que chegue aqui pro Brasil. Parece um evento bem interessante. Eu já avazei aqui pra vocês de um tempo, só quem é mais antigo aí no canal vai lembrar. Que foi um evento que também deu a Máscara da Caveira lá no exterior. Que foi do Holy Fest, se eu não me engano. Que era aquele evento que tinha os balõezinhos. No ano passado esse evento veio no Brasil, mas esse ano não teve. E lá no exterior teve o evento e deu essa Máscara também. Então é a segunda vez que eles estão dando essa Máscara e eu acho isso meio injusto. Essa desigualdade entre servidores. Eu sei que não dá pra ser igual, né? Porque cada servidor tem sua peculiaridade, tem seu país de origem. Então não dá pra ser igual. Mas eu acho que esse tipo de coisa tinha que ser meio padronizado. E a gente tinha que ter um prêmio bom assim como eles tem na maioria dos eventos. Então comenta aí o que você acha sobre essa questão da disparidade entre servidores. Mas esse é um evento que chegou lá e tá bem interessante. Se chegar aqui pro Brasil vai ser bem legal. E se chegar eu ensino vocês a pegar muitos tokens. E essas coisas que eu sempre trago pra vocês. Mas em suma, resumindo, é isso aí. Teve muita novidade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E é nóis. Valeu. Valeu. Vamos lá.